E aí, gatubi, beleza? Aqui é o Biannitas e mais um vídeo muito legal pra vocês E eu quero que vocês vão se fuder Todo mundo, caralho, filho da puta Vai se fuder, rapaz Calma, isso não é pra vocês Isso, na verdade, foi o Igor Mendes que mandou pra mim Vou mandar, não vai se fuder, filho da puta, todo mundo, não vai se fuder Eu sou retardado E hoje, nós vamos ler os meus comentários That's what she said Eu pensei, velho, eu recebo muitos comentários de amor Muitos comentários legais Tipo esse, do clã Hadisk Que lixo Mas mesmo assim, dei gostei Qual o sentido disso? Eu não gostei, eu achei uma bosta Porém aqui, ó, vou dar minha curtida Ou seja, é um cara legal Ele sabe o trabalho que foi Obrigado, mesmo falando que meu vídeo é um lixo Muita falta de sacanagem Aí, beleza, aí vem um adiós Andrade e fala assim Eu tinha dúvida do Coelho do Terror Se eles eram viado Mas agora eu tenho certeza de dois viadões Moram juntos Se comem Ainda leva homem Leva homem Caralho Burra esse Leva homem pra casa Pra fazer aquela surubinha Cal de leves, velho Ô cara, burro Tudo bem Você acha que eu sou viado? Analfabeto, não Pior que eu nem dou, velho Isso que é foda Aham É mentira Se eu desce, tudo bem, mas eu não dou não Bora comer Até o talo A Leticia se mexe Cadê os vídeos de terror? Bionic Poxa Cadê a origem do canal? Você não sabe, ô Leticia? Eu postei vídeo de terror essa semana, ô Leticia Tá sabendo legal Galera reclama e nem entra no canal pra assistir Isso que eu não entendo Isso que não entra na minha porra da minha cabeça Eu adoro esse comentário Tipo do Luan Alves assim Que ele simplesmente chega num vídeo e fala assim Ó Esse vídeo é uma merda E é isso Tem nem o ponto final Tipo assim Por que que é uma merda? Porque eu tô nele? Talvez, né? Porque eu sou o dono do canal Sua mãe aquela mal comida Já comi ela de quatro Na minha cama dez vezes Filha da puta mal comida do caralho Isso não foi pra mim, tá? Se for um comentário que a galera faz pro SimCime Oi galera, manda xingamentos para o SimCime É o rapazinho Mandou tudo isso Tiago, Tiago Ferreira Não tem vírgula Ô, Tiago Não tem vírgula Olha só esse Lisandro, hein? Olha só Vamos ver o comentário do Lisandro? Ô filho da puta Quem você acha que é pra falar de funk? De funkeiro É melhor do que rock Rock é filho da puta E funk é pros patrão Então fica quieto Quieto Não Na tua Filho da puta Primeiro Defendendo o funk já tá errado Porque você tá vendo meu canal, velho Caralho Vai lá escutar funk Sei lá Dançar quadradinho do oito Aponta pro céu, brioco Aponta pro céu Legal o comentário da Maria Soares Fobia de merda Que que é? Fobia? Eu não sei Ó, esses caras são coerentes Não é zoeira Quando for criticar algo Critique algo construtivo Algo que as pessoas entendam Que você tá falando Por exemplo, João Roberto Poxa Vocês são um bando de burros Aí você fala Caralho, eu sou burro Eu não sabia Aí ele falou por quê? Ele não simplesmente falava Vocês são burros Em vez de vocês lerem o tutorial Mas não Vocês ficam querendo zoeira Primeiramente A porra do tutorial em inglês Eu só tô te explicando, tá? É, ué Foi o coerente Alimento Tutorial em inglês Eu não entendo inglês Infelizmente Gringofobia? É, por isso Dariane Andrade Terror, o coelho é seu irmão? Não Não tem nada a ver Uma coisa com a outra Ele é só a minha putinha Mentira Nós somos amigos Nós somos juntos Nós somos amigos A aparência é totalmente diferente Não há possibilidade De nós sermos irmãos Não, de jeito, maneira Não Não Dariane, não Corinthians to life Canal sem graça Realmente É, bem sem graça mesmo Não sei nem por que Vocês assistem essa merda Eu não sei quem é mais retardar Vocês que assistam É o que faça Realmente é bem sem graça Pica gostosa Fabiço amaral Faz vídeos mais compridos Comprida minha rola E Vila Rabelo Olha só Não Vocês deveriam criar vergonha na cara Se cria vergonha na sua cara E parar de tirar sarro do cearense Eu sou de Fortaleza Com muito orgulho Bando de Cusões Oi Zila Eu não sei se você entendeu Mas Ninguém estava falando sério Inclusive Os caras que estavam zoando o Ceará Eles são bem O lugar que tem mais cacto no Brasil E era só brincadeira Ah, vocês estavam brincando Falando que não tem água Realmente Nem São Paulo Ouviu Em São Paulo Também não tem Racionamento Aqui tá foda Eu sou daqui Eu sei que não tem água Em São Paulo Então para Para Mas eu estava brincando Galera Acho que nós falamos sério Isso que eu não entendo Você não pegou a essência do canal Não pegou o esquema do canal Aqui é falar merda Aqui nós está aqui Vou falar merda mesmo Nós não zoa Nós solta Já lá o Anny Silva Foi coerente Eu vou assim Cara Eles só zoaram Provavelmente Eles não tem preconceito Realmente não tem Até porque o sotaque do palado Me lembra Um pouco o Ceará Sim Porque ele é do Ceará Ele é de Fortaleza A partir de 2014 Bione começou a ficar sem graça E parou de jogar Os jogos antigos Jogos de terror É porque não existe Não sai mais jogos de terror bons Os jogos de terror hoje São tudo uma bosta É verdade Alan Craft Não fica postando a bosta Do seu canal Aqui não Mendigo Eu não vou postar no YouTube Eu vou postar onde? Os vídeos? No Facebook? Não, nada a ver Vídeos bosta Menos 15 inscritos Caralho Meus primos se inscreveram Mas vou falar pra eles Não serem mais inscritos Não faz isso, véi Não tira os seus primos não, mano Breno Silva Você é um bosta Terror Bionic Você é um bosta De novo Eu sou bosta duas vezes E ainda Quer ser engraçado Hashtag Fora Terror Caralho, galera Quer me expulsar do meu canal, véi Caralho, o cara me expulsando do meu canal, véi E depois disso eu vou me retirar, né Mano, é o seguinte Se você gostou desse vídeo Eu quero que você deixe muito gostei aqui embaixo E se caso, se tiver bastante gostei Eu prometo que eu gravo mais vídeos Lendo o seu comentário Talvez vire até uma série aqui no meu canal Então é o seguinte Deixa um gostei aqui nesse vídeo Que eu prometo pra fazer mais vídeo aqui, beleza? Então é isso Espero que tenham gostado desse vídeo Aquele beijo Aquele abraço E aquele do Hi Tchau